Acústico Imaginar Mais uma vez, Clacinha Sandes Obrigada pelo convite Quando a noite cai É que eu sinto a falta que você me faz Saudade que não passa e não me deixa em paz A sombra de um amor que já brilhou demais Você foi pra mim A coisa mais bonita que me aconteceu Não posso imaginar os sonhos que me deu Enquanto insegurança me deixou Um adeus Um adeus Amei você Sem truque, sem maldade fiz o meu papel Eu quis lhe oferecer o que ninguém me deu Você não acredita Mas eu fui fiel Fui fiel Amei você Mas hoje posso ver que foi melhor assim Preciso de esquecer pra me lembrar de mim A vida continua E no brilho tinha uma pedra falsa Dei amor a quem não merecia Eu pensei que era uma joia rara Era a bijuteria Das mentiras, das palavras doces Me calou no teu olhar tão frio Na beleza do teu rosto esconde Um coração vazio Um coração Um coração Amei você Sem truque, sem maldade fiz o meu papel Eu quis lhe oferecer o que ninguém lhe deu Você não acredita Mas eu fui fiel Fui fiel Amei você Mas hoje posso ver que foi melhor assim Preciso de esquecer pra me lembrar de mim A vida continua E no brilho tinha uma pedra falsa Dei amor a quem não merecia Eu pensei que era uma joia rara Era a bijuteria Das mentiras, das palavras doces Vi calor no teu olhar tão frio Na beleza do teu rosto esconde Um coração vazio Um coração vazio Um coração vazio Por que é o meu celular? Por que é o meu celular?